Música Beleza, conversar um pouquinho então sobre boas práticas nos projetos de banco de dados. Né? E por que que eu resolvi falar um pouquinho desse tema, né? Tipo, começa com história de otimização, cara. Eu acho que eu passei nos últimos quatro, cinco anos por várias startups indo como consultor arrumar normalmente o mesmo problema. Né? Que é, minha aplicação não escala, minha startup está escalando, mas minha aplicação não escala. E aí o que que a gente faz, né? Por que que a otimização dessa parte de banco de dados é tão importante? Então a gente tem que pensar no banco de dados como a origem, né? Tipo, é onde nasce, é onde você vai persistir de fato o seu negócio. Então é lá onde está seu dado, é lá onde está sua informação e provavelmente sua possível métrica. Tá? Lá também é onde está o cor do seu negócio. Tipo, dificilmente você vai ter um negócio onde você vai persistir nada de informação, né? Então você precisa ter isso em algum lugar e normalmente o mais escolhido é o nosso banco de dados. Certo? E lá também é onde está o seu dinheiro. Porque se você não tem essas informações, né? Tipo, vai embora o seu negócio. E aí? Beleza. A gente foi lá, pensou, não projetou o banco de dados ou projetou mal o banco de dados. E aí o que que acontece, né? Refactoring, refactoring, refactoring. Foi basicamente os cinco anos que eu passei trabalhando, dando consultoria e trabalhando em startups. Primeiro, a palavra sempre era, vamos refazer as coisas todas, o banco não aguenta, vamos refazer o banco. Só que, quando eu estou dizendo em relação ao refactoring, não é necessariamente só código, né? Tipo, é o aumento da complexidade dos problemas que a gente enfrenta dentro do banco de dados e da aplicação como um todo. A gente tem possibilidade de evolução da própria aplicação por conta dessas complexidades. A gente tem a manutenabilidade de legados completamente insustentáveis, né? Quem aí que já não trabalhou num sistema legado, que, sei lá, fazer um simples select já era um grande parto, né? Ou até mesmo programar dentro dele, né? Isso tudo acaba que vai trazer algumas exigências, né? Que é uma pequena listinha que a gente pode trazer para cá. Primeiro, profissionais altamente capacitados para resolver problemas complexos, mas que deveriam ser simples. Então, você vai, normalmente, alocar um sênior ou um especialista para resolver um problema que, se tivesse sido bem feito, provavelmente um júnior ou um estagiário teria feito, né? Tempo para executar uma implementação vai aumentar por conta da complexidade, né? Isso é normal quando você vê que os sistemas estão entrando em colapso. A gente vai vendo que cada vez vai ficando mais difícil melhorar ele por conta, principalmente, questão de tempo. E a aparição de gargalos técnicos, né? Então, assim, porque boa parte dos desenvolvimentos dessas plataformas não foram planejadas, principalmente, parte de banco, tá? E aí, quando você tem custo, você vê igual a minha carteira aí durante esses meus 30 anos de vida. Sem nada, não é só o John Travolta aí. Então, a gente não tem dinheiro para poder resolver, então, é menos dinheiro quanto mais custos que a gente traz para dentro da aplicação, né? E isso é uma coisa muito ruim, principalmente, para quem é o dono da caneta, né? Que é o que responde pelo processo todo. Então, tipo, a lição que eu tirei desse ponto foram duas. A primeira, a otimização é feita desde o começo. E a otimização, ela deve ser implementada de forma gradativa e constante. Então, assim, para isso, a gente começa, então, a entender o que seriam mais ou menos os quatro passos para a gente começar a executar uma boa otimização desses projetos, né? Então, primeiro, a gente precisa conhecer bem o projeto. Segundo, adotar as boas práticas na medida do possível. Terceiro, otimizar o que já está lá, né? Tipo, não vamos repasar o sistema. E depois, a gente vai observar quais são os pontos essenciais de otimização para começar a estrangular isso, beleza? Então, o primeiro ponto, a gente conhecer o projeto, né? A gente precisa entender que o banco de dados, ele é visto de várias formas. A gente tem, dos pontos de vista do BB, a gente tem a parte externa, né? Que é basicamente o que os end users veem. Então, vamos supor, daí como exemplo ali, a utilização de views para acesso à API. Alguém vai, ou vai usar um GraphQL para poder acessar, seja lá o que for. É a visão externa do banco. A visão conceitual, que é tipo, qual problema que o meu banco de dados vai resolver e qual tipo de banco de dados que eu vou utilizar para resolver aquele problema. Então, eu vou usar um modelo dimensional para construir, sei lá, um Data Warehouse. Eu vou usar um relacional, que normalmente, a maioria das aplicações, né? O transacional. Vou usar um multi-value, object-oriented, ou vou para o parte grafo. Não sei, depende do seu problema. E a parte física, né? Tipo, como é que é a organização desses arquivos, né? Como é que a gente vai guardar isso lá? Parte de infraestrutura mesmo, né? Para a gente poder tomar conta e saber o que vai trazer melhor performance para o problema. Segundo ponto, a gente precisa conhecer também os requisitos do problema que a gente vai fazer, do negócio, né? Que vai suportar esse banco. Então, a gente tem esses três carinhas aí. A gente tem que resolver, conhecer os requisitos de hardware, de software e de negócio. Os três têm que andarem juntos, senão, cara, não adianta, você vai estar fadado a não funcionar. Então, eu vou dar uns exemplos aqui. A gente tem que evitar de deixar o server de banco de dados exposto na internet. A maioria das coisas que eu vou falar aqui, cara, parecem óbvias, mas elas aconteceram em 100% dos casos. Ter discos separados para log, para audit. Ter estratégias de backup e discos ou particionamentos diferentes. A gente manter server separado do ambiente, o banco de dados separado da aplicação. Preparar o ambiente para a escalabilidade, tanto horizontal quanto vertical, o quanto necessário. A gente também precisa conhecer as entidades do banco, né? Acho que, pelo menos, em algum momento da vida, vocês já devem ter trabalhado em algum banco que tinha 200 tabelas, 300 tabelas, onde 80% delas, você não sabia nem o que ela estava fazendo lá. E trabalhar em conjunto com a equipe, né? Quando eu falo equipe, é a equipe inteira de TI em volta no negócio, já que o banco de dados é o cara que vai armazenar e todo mundo vai acabar girando em cima dele. Então, a parte de quem trabalha com requisito, o arquiteto ou o gerente do projeto e tal, o desenvolvimento e tudo mais. Beleza. Então, a gente começa a pensar em adotar as boas práticas depois que a gente já descobriu essa parte toda. Então, primeiro ponto. A gente precisa praticar o que a gente chama de cross, né? Tem que ser confiável, tem que ser rápido, tem que ser organizado e tem que ser seguro. Então, de novo, coisas óbvias, documente o seu projeto. A maioria dos casos que eu peguei, ninguém tinha documentação, porque ninguém tinha tempo para poder fazer documentação, né? Só que na hora que tinha uma coluna lá chamada valor, ninguém sabia o que ela significava. Então, assim, primeiro ponto. Ter um DR organizado e colorido, né? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente porque ele deve ser colorido, mas organizado, acho que ele é meio óbvio, mas vou continuar dizendo coisas óbvias aqui. Mostrar no DR as tabelas que podem ser clusterizadas, comprimidas, logadas ou particionadas. Normalmente, o que a gente vê no DR é sempre aquele tanto de tabela jogado num papel A4, sendo que a gente não vai conseguir enxergar nada que está escrito ali dentro, né? Então, o ideal é que a gente consiga deixar o modelo o mais fácil de entender quais são os atributos de fato que existem dentro dos objetos daquele banco de dados, né? Então, você saber que a tabela é clusterizada vai te ajudar com alguma coisa, se ela é comprimida, logada e assim vai. Imprimir o DR, quando eu mando, falo em relação a imprimir o DR, é tipo, cara, vai na gráfica, sabe? Imprime A3, se você trabalha em empresa grande que tem impressora, faz várias impressões, A3 bota na parede, sabe? Principalmente quando é trabalho com bancos muito grandes, tá? O importante é vocês verem de maneira compreensível, porque quando começarem a vocês olharem o banco em si, o DR, e trabalhar com pessoas que estão, fazem parte da equipe que vai resolver aquele negócio, todo mundo consegue apontar coisas de maneira um pouco, bem mais assertiva e mais dinâmica, tá? Comentar todos os objetos comentáveis do banco de dados. Então, normalmente o que eu vejo, o que a galera comenta é tabela e coluna da tabela. Mas esquece que tem trigger, tem view, tem muito banco, principalmente quando você trabalha em clientes grandes, igual no caso do Mac, que tem muita regra de negócio dentro do banco, as triggers, as functions, as procedures, elas são literalmente programas, cara. Então, tem muita regra de negócio lá dentro, então é necessário que elas sejam comentadas também, tá? Organizar o modelo de maneira fracionada. O que seria isso? Lembra da parte do que eu falei do modelo ser colorido? A gente trabalhar o diagrama em módulos, né? Em determinados assuntos. Então, eu fui arquiteto do FIES durante muito tempo, Então, o FIES tinha a parte de aditamento, tinha a parte de inscrição. Cada um é um esquema diferente, apesar de usarem as mesmas entidades. Então, a gente tinha separadinho o que é assunto de aditamento, o que é assunto de inscrição, por exemplo. Preveja e estime o tamanho dos objetos do banco de dados. O que é isso? É você saber que aquela tabela que você está construindo ali, ela vai ter, sei lá, vamos supor que você vai fazer uma tabela que é de log. Você sabe que aquela tabela ali vai ter registros o tempo inteiro. Então, você já sabe que ela tem a possibilidade de ter a necessidade de ter um particionamento. A necessidade de você precisar fazer algum tipo de expurgo. Então, você precisa prever e estimar para saber até mesmo qual vai ser o tamanho do seu banco, na hora que, para não correr risco de estimar a infraestrutura. Olha, vou colocar a máquina grande, máquina pequena, e assim vai. Então, que é o que eu acabei de falar. Identificar as tabelas, maiores tabelas, as que têm mais colunas, as que são mais utilizadas no modelo. Por quê? Isso vai te ajudar a saber o que você vai colocar de índice, o que você vai poder particionar, o que você precisa fazer backup, o que você vai precisar fazer expurgo. Beleza? Views, triggers, procedures, functions e packages devem fazer parte do DR. Normalmente, o que acontece é, a galera põe só as tabelas no DR e esquece que view faz parte, que trigger faz parte, que package. Às vezes, tem, principalmente quem trabalha com Oracle, ver o package vira uma lista de coisa, praticamente um programa lá dentro. Então, se você não sabe o que aquele cara está fazendo, cara, se você olhar simplesmente o DR como tabela, não vai te servir de muito. Definição de nomenclatura para os objetos. Isso é extremamente importante e, poxa, quantas vezes eu já peguei, e, provavelmente, vocês também projetam que uma tabela cliente está lá, ID, a chave primária. Aí você vai na tabela e-mail, code e-mail. E aí o relacionamento é feito com code, ID e cliente. Cara, é complicado, não teve padrão. Então, se não teve padrão, tenta criar um padrão e desse padrão, cara, não sai dele nunca mais. Fica nele porque se tentar reconstruir também o padrão, você começa a confundir mais do que simplificar. Então, assim, algumas dicas que a gente dá para dar aí. Evitar de usar acento, evitar de usar espaço, prefixo e sufixo, né? Nome significativo para a tabela, eu tive um cliente que a tabela dele de cliente era 423,02. O que isso significa, cara? Nada. Era bem complicado achar as coisas dentro e sem documentação. Então, tentaram obfuscar o banco e fizeram isso e, no final das contas, ninguém sabia mexer. Então, outro ponto também, versionar o modelo. Versionar o modelo não é fazer migration, tá? Tipo, migration faz parte de release do seu código e é super importante. O versionar o modelo que eu estou falando é o modelo todo. Tipo, a cada vez que vocês fazem alguma modificação no seu transacional, você precisa saber como é que foi a evolução do seu banco. E aí, sabendo como foi a evolução do seu banco, você consegue saber o que você fez de errado. E aí, evitar de acontecer problemas ou até mesmo, olha, eu quero voltar para o banco quando ele estava assim e fazer algum tipo de rotina de atela para voltar ao estado anterior. Então, é necessário você versionar o banco. Para quem usa a maioria das startups, né? Hoje, tem usado o MySQL como banco, né? E o próprio Workbank consegue fazer isso. Você consegue versionar o arquivo do Workbank sem problema. Organizar usuários e permissões. Cara, isso é essencial. Quantidade de gente que eu já peguei com usuário root, com senha, sem nada. E com liberação para tudo, né? Tipo, o cara pode fazer tudo no banco. Então, aí depois toma um SQL injection e não sabe por quê, né? Então, assim, roles, groups, qualquer coisa que a gente consiga categorizar de uma maneira comum aos usuários. Então, se você tem um usuário de uma API, que é, você tem uma API, por exemplo, que só faz consulta, só faz select, só lê o banco, não tem necessidade de você dar leitura de create para eles. Dê só a de leitura. Beleza? Então, assim, não dê privilégios para o usuário ou grupo além do que o necessário, tá? Utilizar sempre, né? Propriedades, configurações, padrões. Se você não é experto ou não conhece o que você está mexendo. O que eu estou falando? Provavelmente alguém já mexeu no MyConf do MySQL ou no PGHBA do Postgres e assim vai. Cara, tem uma porrada de pequenos ajustes que podem ser feitos lá. Tem a documentação para você ler, mas não mexa se você não sabe o que você vai mexer. Normalmente os bancos já vêm preparados para você ter uma aplicação ok. Principalmente se você estiver na nuvem, que aí já está na Amazon e tem boa parte das configurações, já está, as que não podem mexer já estão ok lá. E as que você pode mexer que são limitadas, para você fazer o melhor uso possível, tá? Então, se você quer mexer, é super válido, vale a pena mexer sim para tunar, mas tenha alguém que conheça do lado ou então estude o suficiente ou faça isso, não faça isso em banco de produção, faça isso em banco de teste e aprenda e entenda como funciona, tá? E organizar a sua base logicamente e fisicamente, né? Então, o que eu estou falando nisso? O lógico seria o modelo, né? A gente conseguir fazer os esquemas, cada um representando partes do negócio. E, pô, ambientes, né? Tipo, a maioria dos lugares, o ambiente de desenvolvimento, às vezes, é a máquina do cara que fez um dump da produção. Então, tentar, eu sei que é complicado, né? Todo mundo que consegue fazer isso, mas caminhar para esse sentido de... Você tem um banco de desenvolvimento, onde as informações são mascaradas, você tem um de teste para a carga, você tem uma parte de stage que você pode fazer o que você quiser nele, o produção que é fechado. Então, é importante a gente ter esses ambientes organizados em sintonia, beleza? Não utilizar também o table space default do banco, por quê? Ou os table space, isso é onde está gravado, né? É o arquivo físico do seu banco, né? Tipo, onde é o apontamento daquela tabela, vai gravar aquelas informações. Então, assim, se crechar o table space, você perdeu, cara. Perdeu tudo. Então, tem que ter um cuidado legal com ele. Então, crie table space diferentes para índices e tabelas. Por quê? Cara, o índice, normalmente, ele costuma, dependendo da tabela que é, ele costuma ficar até maior do que a própria tabela. Então, é necessário você separar, porque são duas coisas completamente diferentes. Uma tabela, a outra é o índice, né? Principalmente se vai fazer vácuo ou alguma coisa do tipo, né? Outra coisa, table space tem que estar em disco seguro. Disco é a base contra a falha de crash, saca? Tipo, tem que ter essa segurança, tem que preocupar em ter essa segurança com seus dados, porque se você perder esses dados aí, provavelmente você perdeu boa parte do seu negócio. Principalmente se você não faz backup, né? Abusar dos esquemas é muito do que eu falei, né? De a gente conseguir ter organizado, logicamente, o banco em pequenas partes. No MySQL ou MySQL, contanto faz. O esquema é o próprio database, né? No Postgres é um pouquinho diferente, assim como nos outros bancos, né? Mas a ideia é a mesma. Você pode conversar entre esses esquemas sem problema. E é legal de você conseguir enxergar isso. E outro ponto também é criar uma massa de dados para validar o modelo. O que seria essa massa de dados? Muitas vezes você vai fazer alguma feature, alguma coisa específica, vai criar algumas tabelas no banco. E você vai precisar validar isso, de alguma forma. Só que você vai lidar meio que na cabeça. Ah, vou fazer uma tabela aqui que vai ser 1 para N, mais uma N para N aqui e tudo mais. Cara, não... Beleza. Montou o DR, faz a inserção. Vê se aquelas queries das perguntas do porquê que você está respondendo, porquê que você está fazendo aquela solução, estão sendo respondidas com a forma como você colocou no dado. Se está difícil de fazer query, quer dizer que provavelmente você modelou errado. Manter um real funcionamento da aplicação, uma massa de dados de desenvolvimento, que é uma parte que eu falei ali, normalmente de 10% a 15% da própria base mesmo, para você conseguir ter cenários que normalmente são reais, que já acontecem no seu banco, porque principalmente quando você trabalha com vários negócios, com um negócio de... que tem a solução complicada, não é uma coisa tão simples de entender, em relação ao armazenamento de dados. Então, e às vezes tem muitas variáveis de cenários, é importante você ter uma base, mais ou menos de 10%, que nesse caso você já consegue, com certeza, pegar praticamente todos os cenários. Terceiro ponto, antes do refactoring, a gente precisa começar a otimizar o que não está otimizado. Esquece o refactoring, se você não começou de fazer agora, a sua startup está começando, o seu projeto está começando, e você viu o que está fazendo errado, você pode fazer o refactoring, sim. Agora, se já está funcionando, já tomou tração, que é a maioria dos casos, a gente precisa começar otimizando o que não está otimizado lá dentro. E, assim, é onde normalmente a maioria das startups perdem muito, né? Porque começam sempre com o negócio, entendo que é necessário, né? Tipo, não é todo mundo que vai ter pessoas de banco de dados dentro do seu core, e às vezes o negócio é muito mais importante. Mas existe uma certa negligência com o banco, né? E aí, o que acaba acontecendo? Tipo, se o carro já está andando, a gente precisa trocar pneu, como é que a gente faz? Pois é, eu acho que a gente não troca, né? Tipo, a gente simplesmente continua com o carro andando, a não ser que a gente seja esses caras aí. Esses sauditas aí, muito doidos, que trocam pneu. Ainda mais, mandam, uh! É nóis ali. Que eu acho que não é o nosso caso, né? Então, o que a gente pode fazer antes de refatorar, né? Acho que o primeiro passo é o profiling. A gente precisa saber como é que é o cenário, fazer um diagnóstico. Vamos entender por que que o banco está sentando, por que que ele está ruim, né? E aí, tipo, fizemos o profiling, pegamos as informações todas. Beleza, a gente já sabe onde é que é a taca agora? Provavelmente, não, porque otimizar é uma arte. É igual esse trânsito na Índia aí, ó. Tipo, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, o que você vai pegar primeiro para poder fazer? Então, qual que é o ponto? Você precisa ser criativo. E quando eu digo criativo, é sempre alinhado ao negócio. Então, a gente sempre tem que fazer performances voltados à ROI, voltados a investimento. Porque, no final das contas, quem paga o seu salário é o negócio. Certo? Então, antes de tudo, a gente precisa perguntar, igual o João Kleber aí, ó. Para. Não vai fazer query, não vai meter índice na tabela. Vamos perguntar primeiro. Tabelas têm muitos registros? A consulta pode ter o retorno do... Que essa consulta, às vezes, está engargalada. Ela tem o retorno, pode ser limitado o retorno dela? Tem joins na consulta? Os joins, no caso, estão sendo utilizados corretamente? Operações de conjunto estão sendo aplicadas corretamente? Tem filtro na consulta? A consulta exige agregação? Tem ordenação? Precisa ser ordenado esses dados? Precisam ser agregados ou filtrados? Tem possibilidade de você paralelizar essa consulta? Tem possibilidade de você particionar a tabela? Ou usar um cache, por exemplo? Você fez essas perguntas? Você se perguntou? Você fez igual ali, ó. Ed, entendeu? Entendeu bem ali o rolê? Anotou a resposta? E aí você começa. Aí você vai começar o Explain. O Explain, ele é basicamente utilizado, né? Para quem não conhece, alguém já usou o Explain aqui? Só para poder saber. Para quem não conhece, o Explain é um comandinho que você pode rodar lá na sua consulta e ele vai te falar qual é o plano de execução da sua consulta. É basicamente o banco de dados te dando satisfação sobre o que ele vai fazer e como é que ele vai retornar aqueles dados para você. Então, ele te faz o caminho exatamente e te fala, olha, vou retornar, acho que devo demorar mais ou menos tanto tempo. É mais ou menos quando você está fora de casa e liga e dá o checkpoint. Fala, amor, estou aqui dando palestra. Calma, mas está tranquilo. Então, para a gente poder passar, a gente precisa entender como é que é a previsão desse plano de execução, né? Igual o Batman está ali falando 64 graus. No caso, o banco de dados, normalmente o SGBD, não só o SGBD, mas todos, quase todos os bancos, até NoSQL também, o Mongo tem, até o Elastic, que é um data store, mas tem também. Eles guardam informações deles mesmo, que a gente chama de meta informação. E aí, com essas informações, tipo, número de tabelas que ele tem, que o próprio banco tem, né? Valores distintos, que existem naquela tabela, ele consegue identificar e fazer um cálculo dentro dele, do core dele, para poder dizer, cara, esse é o melhor caminho, sacou? E assim, uma vez que ele, você faz essa consulta, né? Isso pode ser ruim ou boa para uma situação. Não quer dizer que aquela query, ela é a bala de prata, entendeu? Você pode, às vezes, ter na mesma query, ela sendo muito boa para uma situação e sendo muito ruim para a outra, né? Então, assim, o que a gente tenta fazer, né? Considerar que os bancos sabem qual é o melhor caminho. Nem sempre eles sabem, mas 99,9% das vezes eles sabem, mas se você ainda tiver dúvida, você ainda pode chegar lá e tentar forçar o caminho que você quiser, usando o force index, por exemplo. Se você quiser forçar que ele use um determinado índice, especificamente. Quatro. Vamos observar quais são os pontos de otimização, então, né? A gente começa, primeiro, pela estrutura da consulta. Por mais óbvio, né? Mais uma vez que pareça, para a gente começar a otimizar uma consulta, a gente tem que entender ela, né? Não sei se vocês já se depararam com consultas gigantescas com N subqueries dentro e você não faz a menor ideia do que está fazendo ali. Ou então, uma simples procedure que você roda e na hora que você vai ver o código dentro dela, chama outra function que chama outra function e assim vai. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Primeiro, formatar consulta. SQL não é JavaScript. Cara, a gente pode fazer bonitinho, com tabulação, entendendo cada uma das coisas. A gente não precisa botar isso na web e o seu navegador não vai processar isso. Então, você pode fazer formatado sem problema. Precisa fazer tudo na mesma linha. Quebrar consulta em menores para você poder entender o problema. Então, você precisa, às vezes, o problema não é na query principal, que é na query principal que está rodando. É na subquery. Ou, às vezes, é num dataset que está interno dentro ali. Então, é legal você entender por que você está puxando cada uma das partes e ir documentando enquanto isso. E reescrever consultas, né? Tipo, a mesma consulta pode ser feita de várias formas. Você pode usar um join, por exemplo, para poder unir duas tabelas ou você pode fazer com um error. Então, não faz diferença, mas vai continuar sendo duas formas de escrever a consulta. Beleza? Tipos de dados. Isso também é super importante. Parece também que é óbvio, mas a galera não costuma olhar muito para isso, né? O tipo de dado é uma parte importantíssima na otimização. Por quê? Porque elas definem o tamanho da sua tupla. É o resultado que vai vir lá. Então, vou dar um exemplo bem esdrúxulo que já aconteceu comigo. Fui lá olhar a base de dados do cliente, tinha escrito lá assim, CPF, Varchar 255. Falei, poxa, sai. Vou colocar aqui, rapidinho. Beleza. Varchar 255. Falei, poxa, mas por que está Varchar 255? O CPF tem 11 números. Então, você sabe que ele é um char. Então, por que você vai colocar um char 11 em vez de um Varchar 255? Você está ocupando espaço, às vezes, de um Unique Key que você está usando em cima dele, simplesmente por negligência. Saca? Enum. Gente, não usa Enum, tá? Não usa Enum. Depois, eu não coloquei nada sobre Enum aqui, mas depois digitam no Google. Enum is evil. E aí vocês vão ver o porquê que Enum não é para usar, tá? Usa Time Int. Se for fazer coisas com domínio, tá? Índice. Os índices, para quem não sabe o que é índice, então, eu estava entendendo um pouquinho melhor agora como sobre banco. O índice é basicamente o catálogo, né? Como se fosse o índice do livro mesmo, né? Tipo, a gente olha lá e fala, pô, eu quero ver determinado assunto, vou na página tal. O índice no banco de dados funciona da mesma forma. Então, se você quer entender onde está determinado o dado, ele vai, se aquele campo tem índice, o analisador vai perguntar no índice primeiro para depois ir buscar o dado. Ou, às vezes, nem vai na tabela buscar o dado e a busca direto do índice, tá? Então, assim, qual que é o grande problema do índice? A galera sai criando o índice como se fosse a solução dos problemas e não é, né? Ou, ou, você não pode ficar saindo construindo o índice à deriva porque o índice tem cobre espaço, o índice é processamento a mais e, assim, nem sempre ele vai te trazer performance, ele pode te trazer piora na performance. Então, assim, você tem que saber construir o índice, né? Então, assim, como é que você sabe que o índice precisa ser, pode ser utilizado? Quando você tem na sua consulta where e join, por exemplo, então, normalmente colunas que compõem o seu inner join, né? Ou a ligação entre as tabelas. Então, chave primária e estrangeira, tanto que para você construir um índice, né? Fazer um relacionamento no MySQL, você tem que construir um índice e esse índice está atrelado a uma foreign key, né? Então, no caso do where e join e tal, é necessário do índice. group by, order by. Campos que estão no group by ou no order by, eles são também necessários para ordenar e agrupar. Então, se você coloca eles dentro do índice de uma determinada query, a chance deles trazerem retorno de performance é grande também. O distinct, né? Ele funciona mais ou menos como o group by, mas ele leva em conta parte do que você colocou no where. Então, tipo, se eu vou fazer uma... Campos que têm baixa cardinalidade, tipo, sexo ou estado, né? Que são poucos. O distinct, se você colocar o índice nesses casos de baixa cardinalidade, entra no próximo caso e tal, tem controvérsias, mas ele pode te ajudar quanto a isso, né? Funções de agregação também, que é min, max, AVG, grupo concat e assim vai. Elas são também muito utilizadas em relação ao particionamento de tabela, né? É o que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente como é que funciona. A gente evita, né? Que é o que eu acabei de falar, a gente evita de usar índices em campos que são de baixa cardinalidade, né? Então, sexo, estado civil, são campos de domínio normalmente, né? Por quê? Eles são poucas repetições, então, na hora que você gerar o índice, você vai começar a agregar aquela tabela num tamanho muito grande pra poucas diferentes resultados. Então, às vezes, dar o full table scan nela é mais rápido do que você dá com o índice. E aí, pra isso, né? A gente tem alguns tipos de índice, eu vou explicar. Tem um tipo de índice especificamente no Oracle, eu não sei se tem no SQL Server, eu acho que tem também, que é o bitmap index. Aí, daqui a pouco, eu explico ele, né? A gente tem alguns padrões, né? Que é o bit tree. Toda vez que você vai criar o índice, é o padrãozão. Tipo, índice, que é o de árvore binária, né? Normalmente, ele é utilizado pra você fazer com o igual, né? Igual, comparações em si entre dados. Então, você usa o bit tree. O r3 é pra dado espacial. O hash, a galera nem usa mais, é coisa das antigas. Então, ele era usado só pra equivalência, né? Então, tal coisa é igual tal coisa. Então, ele costumava ser muito rápido. Hoje, o bit tree é tão rápido quanto, então, ele meio que morreu. O gene e o gist, quem usa Postgres, Oracle, ou até mesmo Mongo, né? Ele serve muito pra FTS, né? Full text search. Então, quando você vai fazer busca via texto, né? No seu banco de dados, ou busca em documento, JSON ou binary JSON, né? Então, ele é muito bom pra isso. E o bitmap, que é o índice binário, que ele serve justamente pra essas partes, OLAP que eu falei, de campos com cardinalidade baixa, né? Então, ele consegue colocar um end or not lá, um zero ou um, pra ver se existe e começa a picotar os dados em cima daquilo ali. É bem legal. Paralelismo também é uma coisa super importante de você trabalhar. Postgres, Oracle, SQL Server, você consegue fazer o paralelo dentro do próprio select, né? Na instrução do select. Então, se você puder usar ou tiver core pra poder fazer isso, façam. É divertido vocês verem como é que cai a quantidade de... o tempo da consulta, né? Por conta do paralelo. Mas também usa direito, senão você pode sobrecarregar o seu core lá e a consulta fica mais lenta. E isso é muito legal, principalmente quando você vai trabalhar muito com ETL ou com LT, né? Que é Extract, Transform, Load ou Extract, Load, Transform. Particionamento também é uma coisa super importante, né? Outra coisa que a gente bota como dica. Cara, evita particionar tabelas que não tem mais de 1 giga. Porque 1 giga... Menos de 1 giga a sua tabela é pequena ainda. Não tem necessidade de você particionar. Tá? Então, além disso, você pode fazer o seu particionamento de algumas formas, né? O range, que é, olha, vou pegar um log, uma tabela de log e eu quero todo dia, por dia, particionar ela. Então, eu coloco lá que no meu particionamento eu vou colocar o campo de data da criação do log, por exemplo. O list, que é o campo de domínio, então eu posso chegar lá e falar, olha, eu quero particionar minha tabela por estado. E aí ele pode particionar. O hash, que aí o próprio banco já define, você fala, eu quero particionar essa tabela aqui em 5 partições. E aí o banco vai fazer um hash e ele mesmo vai determinar aleatoriamente onde que ele vai colocar. Normalmente, é em cima da chave primária da tabela. E tem um composite que você pode fazer o range hash ou o range list. Ou seja, eu quero, eu tenho um log muito grande onde eu quero particionar minha tabela por dia e estado, por exemplo. Então, eu consegui fazer um range list. Beleza? Então, assim, mais uma vez, para a gente ter utilização eficaz dessa parte, a gente precisa entender muito bem como é que está o comportamento desses usuários. Porque, se não, se a gente começa a particionar demais, o que acontece? O banco vai precisar agrupar aquela informação toda de novo para poder te dar o resultado. Então, às vezes, aquele agrupamento vai ficar mais lento do que necessariamente se você tivesse só feito o full da tabela. E cash? Pô, mas banco precisa de cash? Precisa, de vários níveis. Quando a gente pensa no banco, a gente sempre pensa principalmente transacional, a parte relacional, a gente pensa no ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, assim, como, às vezes, o banco está lá centralizado e consumindo aquelas mesmas informações, às vezes, a gente pode ter possibilidade de conseguir colocar cash nele. Então, assim, vou dar um exemplo aí. Imagina que a gente tem 10 mil usuários fazendo a mesma consulta. A mesma consulta que traz o mesmo resultado. você poderia ter simplesmente uma consulta só sendo feita e as outras 9.999 terem sido deixadas para trás simplesmente com cash. Então, assim, como é que a gente consegue trabalhar? Tem o query result caching que é basicamente, olha, eu peguei esse resultado, eu sei que a resposta, o que o select trouxe é o mesmo, só entrega ele de volta. Tem o query plain cache que é basicamente, mas os bancos normalmente já fazem isso para poder otimizar. Quando a mesma consulta ela traz processos diferentes, mas ela sabe que o plano de execução dela é o mesmo, ele guarda aquele plano de execução para não ter que gerar um novo plano de execução. Então, assim, ele, uma parte do processo dele de procurar aquele registro já vai estar sendo queixado, então vai resolver o problema. E o relational caching é normalmente quem mexe com o BI e tal, quer colocar a tabela em memory, então quando você faz subqueries, aquela subquerie guarda os resultados daquela query específica em memória. E aí, o apontador vai em cima da memória daquele cara, então ele vira um relational caching. Então, assim, mais uma vez, você vai ativar a caching, cara, hardware, toma cuidado porque se você começar a querer cachear tudo também e não tiver memória, chance de ir para o saco do seu banco ou você parar de receber o que de fato importa é muito grande. E aí tem uma lista de algumas outras otimizações, né? A gente pode normalizar e denormalizar a tabela, a gente pode recriar índice, clusterizar índice, eliminar objetos desnecessários do banco, então, aquelas famosas tabela, usuário novo, backup 2. Aí você tem o 3, o 4, vamos tentar tirar isso sem dó mesmo, com cuidado, mas sem dó. É auditar e logar com cuidado, Tem gente que bota para auditar a tabela ou loga a tabela como se fosse, assim, a coisa mais normal do mundo e às vezes tem tabela que você não vai precisar fazer isso, né? Tratar essa parte de update, insert e delete, né? Tentar fazer ebook, né? O cursor no banco é muito caro, né? Então, quanto mais registros você conseguir mandar de uma vez para ele processar na mesma instrução, melhor, né? Materializar a view, cara, às vezes são queries muito complexas e você precisa, aquela query vai te retornar o resultado, sei lá, em 8, 10 segundos e você precisa daquilo instantaneamente. Materializa, faz uma view, materializa aquilo, se o dado não for tempo real, não tem necessidade de você ficar mantendo aquele dado quente o tempo inteiro e aquela consulta pesada. Você pode materializar, vai ficar mais barato, tanto em custo quanto em performance, beleza? E teste, né? Você testa o máximo que você puder testar antes de você fazer as alterações, né? porque não adianta você performar, fazer isso tudo, sendo que, beleza, fui lá, melhorei a query, não testei, achei que a query ficou boa, troquei e aí, às vezes, eu fiz uma, não estava enxergando um cenário, o cenário era pior e ela começa a não performar da melhor maneira. Então, assim, não existe query mágica, igual eu falei, tenta performar o cenário, se fazer benchmark com essas queries quando você for trocar, principalmente em relação à melhoria, tá? E aí, alguns bonuzinhos, né? Utilizar views, igual eu falei, né? Tomar cuidado com o RM, desenvolvedor ama o RM, eu já fui desenvolvedor e eu sei, e por que que eu acho ruim e a gente não ficar, não é ruim, tipo, tomar cuidado. O RM, às vezes, você tem uma tabela lá, cara, que ela tem 100 campos, ele vai te trazer os 100 objetos dentro do select e aí você não precisa selecionar aquilo tudo, às vezes você só precisa selecionar o nome do usuário, entendeu? Então, isso é custo, principalmente em passagem, tá? Evitar o select asterisco front tabela, né? Que isso é o delay, tem muita gente que faz o select asterisco front tabela e bota em produção, né? Então, nesse caso aí, o select é você trazer, de fato, só o que você precisa das informações, evitar de trazer toda a tabela, porque vai te trazer custos tanto em peso, em bytes, quanto o fetch vai demorar e assim vai, tá? Limitar os registros da consulta, você não precisa trazer 50 milhões de usuários, você precisa trazer o usuário, né? Tipo, o window e limit, né? Vocês podem usar o window e limit para isso. Evitar like para busca textual, o full text search está aí para isso, beleza? O like degrada demais a performance, a não ser que você... Fazer coisas pontuais, vai fazer um teste, coisa do tipo, mas evita usar o like produção, beleza? Evite escrever queries extremamente complexas, né? Coisa que ninguém vai entender, usar umas funções nada a ver, sendo que às vezes você pode dar uma simplificada, né? E às vezes você pode criar functions ou procedures para poder retornar com o nome bem dado, né? Tipo, igual a... Você sabe o AVG e o max e o min, você sabe o que aquilo ele faz. Então, você não precisa inventar a roda, às vezes tem gente que cria de novo essas funções, né? E não ficar sem utilizar constrante. Por incrível que pareça, 100% dos lugares onde eu passei não usavam constrantes, né? Tinha alguma tabela, alguma coisa importante que não estava usando constrante, né? Então, a integridade do banco, ela é mantida através deles. Então, sempre tem que colocar, sempre utilizar constrante e, por favor, chave primária é número, galera, sempre número. número e número. CPF, CNPJ, ISBN, isso não é chave primária, tá? Isso é unique key. CPF, você pode ter dois. CNPJ, você pode ter dois. Você pode ter nome diferente. Então, assim... Oi? Posso repetir. Posso repetir. Dá um close aí. Pode ir? Cara, chave primária é ID, é número. CPF não é chave primária. CNPJ não é chave primária. ISBN não é chave primária. RG não é chave primária. Beleza? Obrigado. Colocar cheque constrante nas tabelas, né? É legal colocar isso, principalmente quem trabalha com post, tem bastante isso dentro do Oracle, também tem. usar os defuse, que são as constrentes defuse do banco, então, note null, autoincrement, e assim vai. Evitar guardar campo calculado. É bom para performance em certos pontos, mas, se você quer integridade, vamos supor, gravei A mais B e gravei C. C é a soma de A mais B. Se alguém errou o código e inseriu errado e você está usando C como fonte principal, você está trazendo informação errada, sendo que no banco está certo. Entendeu? Então, é tipo, tentar evitar e deixar o cálculo para poder ser feito na programação. Mais uma vez, eu sei que isso em alguns momentos não é tão performático, mas é tentar utilizar o máximo possível. Separar os registros blob, que são os registros de binário, que tem gente ainda que grava PDF, arquivo de música, essas coisas dentro do banco. então, se você tem relação de um para um, deixa o blob fora, porque, vamos supor, eu tenho um registro de usuário e ele tem uma chave, por exemplo, de PDF. Dois mega o registro. Então, a cada linha eu vou ter dois mega. Então, é mais fácil deixar isso fora, deixar o cara logar, fazer as informações que ele precisa mesmo e por ponto. Os tipos de dados que eu falei que é muito relevante e aí, agora a gente é só começar a otimizar.